Você pode ser melhor do que eu Você vive dizendo que faz, acontece que atrizata Que só tem valor a sua palavra E tudo no mundo você é melhor Mas você tenha cuidado Quem fala de cima com o rei na barriga Esquece o ditado na ponta da língua E quanto mais alto a queda é maior Você tenha cuidado Quem fala de cima com o rei na barriga Esquece o ditado na ponta da língua E quanto mais alto a queda é maior Você pode ser melhor do que eu Num batido do queixo Mas num remeteixo do forró Eu duvido, eu dou Você pode ser melhor do que eu Num batido do queixo Mas num remeteixo do forró Eu duvido, eu dou Castiga, Sampone Essa é a joca do acordeon Grande Sampone Você pode ser melhor do que eu Você pode ser melhor do que eu Num batido do queixo Mas num remeteixo do forró Eu duvido, eu dou Você pode ser melhor do que eu Você pode ser melhor do que eu Num batido do queixo Num remeteixo do forró Eu duvido, eu dou Você vive dizendo o que faz Acontece que há de desata Que só tem valor a sua palavra Em tudo no mundo você é melhor Mas você tenha cuidado Quem fala de cima com o rei na barriga Esquece o ditado na ponta da língua Quanto mais alto a queda é maior Mas você tenha cuidado Quem fala de cima com o rei na barriga Esquece o ditado na ponta da língua Quanto mais alto a queda é maior Você pode ser melhor do que eu Num batido do queixo Mas num remeteixo do forró Eu duvido, eu dou Você pode ser melhor do que eu Num batido do queixo Mas num remeteixo do forró Eu duvido, eu dou Eu duvido, eu dou